Bruna Marquezine está falando todas as verdades no Twitter, depois de ficar um tempo calada, a atriz fez um desabafo na rede social e agora está respondendo seguidores, principalmente a respeito do suposto ataque feito à Marina Rui Barbosa e uma história ainda mais antiga, envolvendo Isabelle Drummond. Bruna retuita uma moça que fala de como a opinião pública decidiu que ela havia feito algo terrível contra a colega Ruiva. Um seguidor questionou o unfollow no Instagram durante a crise envolvendo Marina e José Loreto, e Bruna respondeu certeira, deixando claro que as duas coisas não estavam ligadas e que até falou com a Ruiva depois, entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento, ela foi além e revelou um detalhe sobre a amizade das duas, é bem chato ter que explicar isso para pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e tudo bem. Vocês não sabem de muita coisa, Bruna esclareceu que não dá tanto valor a seguir ou não pessoas em redes sociais. Um usuário do Twitter surgiu com uma questão bem mais antiga, o rumor de que Bruna teria causado o rompimento entre Isabel Drummond e Tiago York. Bruna respondeu, não, não fui eu. Inclusive isso foi negado pelo próprio Tiago na época. Tenho até provas, mas porque eu deveria provar alguma coisa a você, meu caro fake? O usuário não tinha o nome real e usava foto de uma série de TV. Depois, a atriz curtiu vários tweets de apoio. Parece que o tempo fora do Instagram fez a Bruna ficar mais solta com as palavras. Redação contigo. 1 2 O 2 2 2 2 2 3 S 8